Olá, eu sou o Jonas Becker, coordenador da Bessolar no estado do Ceará e ouviu pedir o seu apoio em defesa dos acordos firmados para a aprovação do marco legal da geração própria de energia renovável. A Lei 14.300 foi aprovada com prazos e compromissos entre o Ministério de Minas e Energia, a ANEL, o Congresso e as associações para garantir a expansão e os benefícios da geração distribuída. Infelizmente, a ANEL e as distribuidoras não têm sido capazes de cumprir os prazos de regulamentação e aplicação da lei. Já os consumidores têm sofrido empecilhos e dificuldades para gerar sua própria energia. O único prazo que parece que será cumprido é a data limite de 6 de janeiro de 2023, justamente o que prejudica diretamente o consumidor. Isso contraria a vontade do Congresso, que pela lei quer trazer segurança jurídica e equilíbrio para a GD no Brasil. Por isso, conto com seu apoio para acelerar a tramitação e aprovação do PL 2703 de 2022, do deputado federal Celso Russomano, que propõe prorrogar durante 12 meses o prazo para as solicitações de acesso. Fale com seu parlamentar, entidades, empreendedores, investidores e consumidores sobre esse tema. Obrigado.